A CACORRA! A CACORRA! A CACORRA! A CACORRA! Toil! Where's it from? gebobo! Brazil... Hazel da! Yes! That looks yummy! This looks yummy... Yay! Stupid! Yay! trunk trunk cafe! Obrigado! 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 Eles estão bem? Sim! Faz um tempão! Uhuuu! Obrigado mesmo! Que saudades hein! Thank you for the pink ones! Thank you for the strawberry! I'm ready to eat it! I'm gonna eat all of them! No coconut! Vem animado! Obrigado mesmo! That looks good! Do you like it? Do you like it? Papai! 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 Ainda dá para sentir as memórias e as lembranças do Brasil e de minha missão. Comendo isso! Eu vou te dar uma gama de guris! Tu corre por aqui! Eu te pego logo ali! Eu vou lutar até o fim! Vou trazer você pra mim e eu te chamo bem assim! Só as cachorras! As preparadas! As topozudas! O baile todo!